Música Sua bela estampa lhe garantiu o posto de um dos maiores galãs brasileiros nos anos 1970, principalmente no cinema e na publicidade. Bonito e talentoso, ele brilhou nas telas e passarelas e viveu na televisão um dos maiores heróis da dramaturgia brasileira. Vamos falar agora do astro Francisco de Franco. Francisco de Souza Neto nasceu em São Paulo no dia 7 de maio de 1938. Vindo de uma família tradicional, tendo estudado em bons colégios, Francisco de Franco optou pela carreira artística em 1954, fazendo figurações em circos e em programas humorísticos da TV Record. Cinco anos depois, em 1960, o legendário Mazaropi o convidou para um papel no filme Jeca Tatu, seguindo-se a parceria em mais quatro filmes, As Aventuras de Pedro Malazartes, Tristeza do Jeca, O Vendedor de Linguiças e O Lamparina. Ao todo, foram 48 filmes, com destaque para Um Certo Capitão Rodrigo, de 1970, dirigido pelo premiado Anselmo Duarte, Cordélia Cordélia, de Rodolfo Nani, em 1971, e A Noiva da Noite, de Lenita Perroir, em 1974. No embalo de seu sucesso no cinema, no começo dos anos 1970, ele estreou na televisão na novela Bandeira 2, da TV Globo, mas ficaria nacionalmente conhecido no trabalho seguinte, como protagonista de Jerônimo, o herói do sertão, na TV Tupi, uma novela que fez muito sucesso e era inspirada na radionovela do mesmo nome, feita pela Rádio Nacional na década de 1960. A história, escrita por Moisés Weltman, foi novamente levada ao ar em 1984 pelo SBT, com o nome de Jerônimo, e com o de Franco revivendo o famoso personagem. Ainda na Tupi, participou do elenco das novelas A Viagem, Ovelha Negra e Jorge, um brasileiro. Além de ter sido um dos maiores galãs nacionais, Francisco de Franco foi também um ótimo locutor de programas de rádio, tendo ainda atuado em publicidade em mais de 150 comerciais de televisão no Brasil e no exterior. Também foi apresentador do programa sertanejo na Rádio São Paulo e na TV dos programas Novos Talentos, em 1984, e Muzi Camp, em 1987, ambos no SBT. O celebrado galã morreu no dia 10 de abril de 2001, aos 72 anos, vítima de um câncer no pulmão. Muzi Camp, em Chicago, como o Brasil está no rua. Muzi Camp, ele é um velho. Muzi Camp, ele é um para o Brasil. Muzi Camp, ele é um para o Brasil. Muzi Camp, ele é um para o Brasil. Tchau, tchau.